Marília, minha linda, meu amor, nos conhecemos há 11 anos e desde então os meus sonhos, os meus planos mudaram completamente. Ao seu lado, tudo se tornou mais fácil, pois você me apoia, você me aconselha, você me acompanha como amiga e parceira que sempre foi. Eu aprendi a te amar cada vez mais, é o passar de cada ano que estamos juntos. Quero que você saiba que eu estarei sempre aqui para você, em todos os momentos, sendo seu amigo, companheiro e agora o seu marido. Nossa vida está apenas começando uma nova etapa e os nossos primeiros sonhos em comum estão se tornando realidade. Sou o homem mais feliz do mundo por ter você como minha esposa para sempre. Música 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 Jefferson, meu amor, prometo que vou cuidar de você e da nossa família que está começando hoje. Prometo ser o seu porto seguro, te amar todos os dias até ficarmos bem velhinhos. Que a felicidade, que a felicidade vire rotina em nossas vidas, que o amor seja a base de tudo e que nunca falte companheirismo para enfrentarmos o dia a dia. E que Deus possa sempre nos abençoar, como já vem nos abençoando. Te amo para sempre. Música Música